Gostaria de ler uma palavra para você hoje, que está decidido em crescer. Em 2 Reis 2, capítulo 1, fala Eliseu dirigiu um grupo de profetas. Um dia eles lhe pediram, o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para a gente morar. Eliseu respondeu, pode ir. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou. E eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando a árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau de madeira, jogou na água e fez com que o machado boiasse. Ele pegou o machado e o homem esticou o braço e voltou para suas mãos. Quero te falar uma coisa no dia de hoje. Crescer é um sentimento. Crescer é um sentimento. Crescer é uma decisão. Você tem que estar decidido em crescer. Crescer muitas vezes, aqueles que estão do teu lado não vão conseguir compreender. E vão perguntar para você, para que está bom do jeito que nós estamos hoje? Para que crescer? Crescer dá trabalho. Por isso que aqueles homens saíram e foram cortar madeira. Para expandir o lugar onde eles iam se alimentar através da vida do profeta Eliseu. O homem da porção dobrada. O homem que carregou a capa de Elias. O homem que fez mais milagres em seu ministério que o próprio profeta Elias. Mas crescer dá trabalho. Só cai o machado na água de quem é inconformado e quem está trabalhando. Se eles não estivessem trabalhando, o machado não cairia na água. Mas o que eu quero te dizer, quando você está debaixo de uma palavra. Mesmo que o machado caia da sua mão. Mesmo que você caia. Mas você só caiu porque você estava trabalhando. Mas não se preocupe. Você tem uma palavra sobre a tua vida e vai voltar para as tuas mãos. Talvez hoje a física não explique o que aconteceu. A leveza da madeira passou para o ferro. E o ferro flutuou. O que eu quero te dizer é que a madeira que você corta hoje. Hoje vai sustentar as tuas próximas estações. Você está debaixo de uma palavra. Não se preocupe. Não fique preocupado com os espectadores de plantão. Para decretar a tua derrota. Existe um decreto no céu. E o decreto é que você vai crescer. Porque você vai dar certo. Se alimente dessa palavra. Deus te abençoe.